Episódio 2. Vamos falar assim? Já! Vou falar assim, com. Voltamos, gente. Agora a gente vai reagir ao episódio 2. Eu sou a Priscila Reis. Eu sou a Priscila Boyard. E a gente... Tem uma figurante aqui, entendeu? Vai, vou colocar aqui, hein? Tá, vou assistir. Não, esse é o que tem a laranja. Sei lá. Ah, tem uma garcãozinha. Mas tem um negócio que a gente já ganhou. Por que você está triste? Ai, essa cena é linda. Tá bonita também. Foi no começo, assim, que você estava com saúde, sabe? A pele é tão cansada. O brilho nos olhos. Mas foi o dia que acabou a luz. Ai, foi essa cena. Foi essa cena. É, foi essa cena. Antes do... Foi no meio do caos, isso. E o Tomás entregou tudo aí, hein? Olha, meu Deus. Ele é muito fofo mesmo. A Nath, ele prepara ele, né? Ela fala, você vai entrar ali, abraçar a mamãe e fazer não sei o que, não sei o que. E ele vai e faz. Eu acho isso. Eu acho isso muito bizarro. Quatro anos, gente. No outro, você acorda, a sua esposa não lembra de nada da história de vocês. Mas você acha que a gente deveria falar com ela? O que será que eu devia contar para ela? Estou falando para vocês que a Valentina tem segredo. Olha, rolou uma troca de horários ali entre eles. O Léo está no quarto, hein? O Léo me convenceu. Vou voltar para casa. Ai, que bonitinha. Olha a música dela. De nossa entrada. Ah, essa cena a gente ia gravar um dia, à noite. Aí começou a cair luz, cair luz, cair luz. Montou a cena inteira e saiu. Começamos a gravar. Fez os planos, aí a luz começou a cair. Porque era, sei lá, umas 4, 6, 5 horas. Ai, a luz lá desce muito rápido. Aí não foi feita. A gente também gravou depois de uma semana. Que a gente teve que voltar para lá. E é porque o bom de a gente ter gravado vários dias é que você vai ficando aquecido, né? E às vezes quando tem esse gap de uma semana. Mas ainda estava muito fresco, né? A gente ficou... Não, se fosse agora, assim, eu esqueço das cenas que a gente gravou. Eu também. Eu estava pensando se a gente tivesse que gravar agora. Nossa, eu esqueci daquelas cenas. Conta aí, o que aconteceu. Perdemos? É, perdemos. É, a Charly tinha perdido, né? É, perdemos 5 cenas. Aí a produção... Caraca, onde é que tá? Onde é que tá? A gente vai ter que voltar na casa para gravar. Só que assim, a gente já deu uma cortadinha no cabelo. A gente já está diferente, né? Para dar essa ponte. É, porque imagina se a continuação de alguma cena que estou de cabelo solto. Meu cabelo já está mais curto. E isso, a gente já está... A gente gravou em junho, né? Maio. Junho, julho, agosto, setembro. Quase 4 meses já. Caraca, já deu uma escriada. Tem muito tempo. Aí já perde um pouco, né? Teria que voltar a trabalhar a Luísa, o tom de voz. Eu estava meio se fosse... É. Ainda mais que é cena de meio de capítulo, sabe? Tipo assim, não é uma cena do começo, da trama, do fim da trama. É uma cena de meio que a gente já estava muito imbuída. E é continuação. Então imagina, fica a metade de uma cena fresca e a outra... Talvez estou completamente desconectada, né? Mas deu tudo certo. Acharam. É, a gente falou de antiga. A porta ao meio. Você lembra que essa porta que vai para o plus, ela dava umas emperradas. Às vezes ia gravar, a porta travava. Eu não sei. Eu sei que nessa hora eu levantava e estava preocupada em esconder o microfone. Então eu levanto, eu dou uma ajeitadinha. Boa, perfeito. Ai, eu adorei esse take. Não é mesmo? Pegando as roupas. Porque eu lembro que no livro, essa cena, tipo... Ela está muito chocada porque ela olha o guarda-roupa e está cheio de roupa de marca. Está cheio de roupa descolada. Ela pensa assim... Me dei bem. Aí eu acho que você trouxe essa coisa assim, tipo... Gente, que roupas são essas? Sabe? Mas ainda não tem nada de marca. Tudo de brechó, 5 reais. O look de Luísa era 5 reais. Os DVDs. Curiosinha ela. Olha essa fadinha. Pegou logo com a etiqueta vermelha. Depois ficam falando da Valentina. Olha aí, Luísa. Eu achei na época... Olha, gente, que ingênua. Quando a gente estava gravando, porque eu fiz DVDs, eu achei que iam ter fotos na capa dos DVDs. Então eu achei que esses adesivos eram para pontuação. Saber esse daqui, a gente vai botar a capa assim. Olha aí, imaginando o trabalho. É, não sabe? Cara, minha cara de sono nesse vídeo. Essa cena foi de manhã, né? Amiga, eu estava doendo. E o que você estava assistindo? Olha que você estava gravando. Você estava assistindo nada, né? Ou você estava assistindo essa cena? Quando você estava gravando a reação? Acho que botaram. Não tem que perguntar isso. Não sei, não me lembra. Tem uma que eu sei que eu reagi a nada. Já ia no rosa essa minha cara, que não fica o olho fechado. Por quê? E eu amassando você. Ai, eu adoro, eu adoro. Foi esse o take que eu fui gravar o vídeo. E de primeira a gente mandou muito bem, só que eu esqueci de apertar o botão. Então eu fiz a Booyah passar por toda essa cena. Eu em cima dela à toa. A gente teve que repetir tudo de novo. E a minha mão gelada. Ai, eu mudei muito, sério. É porque o meu olho é muito grande. A minha pálpebra não é do tamanho do olho. Então às vezes eu fecho o olho, mas parece que o meu olho está meio abertinho ainda. Eu também tenho isso. Nossa, meu lindo. Em carro fica aquele branco. Nossa, é então. E daí eu fico olhando e você fala assim, gente, que coisa fria. Essa mulher maravilhosa de Flamengo. Gente, ali no clima. Quem está olhando para o banco do olho? Aí todo mundo me perguntar, você tem time e tal? Eu falo não, mas simpatizo com o Flamengo em homenagem. Eu e Luísa somos valentinas. Oh, somos valentinas. Som chameu. Ai, gente. A cena da laranja. Amiga, você está assim sensacional. Seus olhares alá, gente. Olha, mas a gente se preparou antes. A gente fez um exercício que tem de estudo de atriz conexão sexual, né? Sensorial. Aí a gente fez... Alguém gostou até esse vídeo, eu acho. Acho que foi a Nathalie. É. Um trechinho da gente só tocando assim, né? Só se tocando e tal, para poder ter... Criar essa... Essa energia, né? É. Aí eu ia pegar uma água. Mas eu adoro, eu adoro essa carinha. Aí depois da direção da Nathalie foi. Aí corta a laranja bem... Vai, corta bem no meu dizinho, ele bem quietinha. Para ficar bem diferente, né? Bem... Muito bom. Aí corta um cafequinha assim, tipo... Essa do banho, gente, era 3 horas da manhã, estava 13 graus. Nossa. Eu tinha feito duas cenas super difíceis nesse dia. A Nathalie cantando na minha cabeça. Acho que foi a única hora que eu fui meio mal-humorada. Falei, cara, tá de sacanagem que tu vai cantar pagode agora. Cantando pagode, 3 horas da manhã. Depois de duas cenas. Tava quente, amiga. Mas eu não queria lavar o cabelo aquela hora, o frio da porra. Eu estava exausta. Não, eu adoro a Valentina nessa cena de óculos. Você tá muito fofa. Tá muito fofa. Nossa, eu tô com uma cara. Eu amo essa cena também. Poucos amigos. Nossa, nenhum. Não é pouco, não. Olha a carinha dela, ela tá muito fofinha. Tá. Ah, eu quero mais cenas de óculos da Valentina. Foi ideia sua? Não sei se o Adiório colocou óculos ali. Pra que isso? Acho que tava por ali, eu coloquei. Ele não tem grau, é só de, tipo, cheque. Misa, essa cama aqui é tão sua quanto minha. Ou você sai, ou eu sai. Ela não tem a cama, ela não tem a esposa, ela não pode tipar a laranja, mas ela tem o povo. Olha, a coberta é de bunda. A coberta não vinha. Ruim, ela foi ruim. É, e essa cena? E a carinha? A carinha de Vitória? É, pegou o livrinho. E aí eu olho o outro lado também. É, essa cena do... A carinha dele ficando vermelha. Bom dia, meu amor! E eu segurando aqui, tá mais de uns 50 abdominais nesse dia. Gente, de ação. Já bem que a mãe tá presente, a mãe autoriza. Eu já não falei pra você não ficar nessa posição, filho. Ela tem, tá tanto que a pessoa assim, ela me dá uma metadinha. Desculpa, mamãe. Desculpa, mamãe, que você me ajuda. E a escola? De ouro e que, Marinho? É. Bom dia. Lu, esse aqui é o seu telefone, ó. Luiz e Priscila aprendendo a mexer no iPhone. Passar o dedo aqui pra cima e o seu rosto já vai liberar a tela, tá? É, super. É, mas vai ser bem natural. E... Poucos amigos. Vamos, filho. Eu gosto dessa cena. Acho que eu tinha que ter pegado aquela mochila ali. E é. É, né? Esqueci minha câmera. Eu acho que eu me sinto... Eu acho que eu trabalho a esquecer a câmera. Olha ela. Tá engajada. É. É. Ah, eu gosto desse take de cima. Também. Eu, hein? E esse look da vida é linda. Essa cena foi bem divertida, né? Porque eu ia assistindo ela. Assistir vocês fazendo. O que é isso, Luiz? A gente não vai transar de novo, não. Pelo amor de Deus. Como assim, Duda? Peraí. Então é verdade, né? Você perdeu mesmo a memória. Quer dizer, só assim, pra você não lembrar daquela noite maravilhosa. O cara dela é muito bom. Duda, eu e você, gente. E os cabelinhos de Luiz. Todo tem com cabelo diferente. A Monac Lute. Monac Lute. E tem uma outra cena que você dá um bico dão a ela, assim, ó. Ficou roxo. Ficou morrendo de dó. Gente, eu maltrato a atriz em 7. E eu tava com um sapato que ele tinha uma biqueira. E eu fiz Duda, nossa. Essa eu acho que foi uma das cenas mais... Tem algumas cenas que viraram referência da série, né? Vocês sabem qual é a santa onda agora? Se a pessoa estiver deixando você, dependente de tudo, vocês irão se encontrar. Mesmo que precisem se reconhecerem mil vezes. Olha a cara dela. Ela chama o Léo, tipo assim. O que você tá fazendo aqui? É, amor. O Léo já chegou. Olha, cara de ranço. Enguliu, você enguliu o jeito. O que a gente tá esperando? Não aguenta. Valentina. Eu adoro. Olha aquela boneca no fundo. E eu adoro o jeito que você vai. Valentina. Ai, o brilho. Olha o brilho no olhar. Olha o brilho em boa. Olha. Me faz um favor. Mas aquela boneca no fundo já era um sexto sentido que ia acontecer. Tadinha. Para de me chamar de amor. Eu não sou o seu amor. Já não basta estar casada com uma pessoa que eu não gosto. E era detesto. A fala verdadeira já não basta estar casada com uma pessoa que eu não gosto. Eu não sou o seu. E aí as diretores falaram. Cara, vai ficar muito pesada. Bota não gosto. É. Melhor. Eu tô tentando por causa do Léo. Mas tá bem difícil. Eu nunca viveria com uma pessoa que não tem a menor compatibilidade ideológica. Completamente vazia. Fútil. Inanimada. Chega. Não vou ficar escutando você me enlulhar na minha casa não. Tá achando o que, cara? Tá achando o que? Só pra você. Olha tudo que tá acontecendo. Só você tá sofrendo. Não vou sofrer o amor. Se não você vai lembrando a gente. Se não lembra da nossa história. Se você não tá feliz. Vai embora. Adoro esse jeito que vai embora. Então, eu fiquei. Depois eu fiquei assim. Ai, devia ter falado. Vai embora. Olho no olho. Mas eu acho que apareceu o enfrentamento. Daí ela baixa o cabeça e sai. Não é. Porque ela não quer, né? Ela sai que vai embora. É, não. Total. Isso foi humilhada, né, cara? Meu Deus. É o fogo, Léo? Olha lá. A cena do Nugget. Você adora Nugget, né? Um gabelinho espetadinho. E antes dessa cena a gente tava ali super conectada. Tem fotos dos bastidores. Depois eu sempre falava pra ele. Sim. Na cara do Léo. Vai ficar. Ele olha pra lá. Aí ele continua comendo o Nugget dele. Tá tudo na paz. É. Aí eu vou lá buscar o Peixoto. Olha que bonzinho. Olha. Olha lá. Está me pegando todos os Nuggets. Dois Nuggets. Aí eu já falei. Não vou mais ficar exigindo muito dele. Já levo Nuggets. Olha lá. Aí eu já tinha pra lá. Tipo assim. Fiz o que você mandou. Mandei Vincena. Já fizeram suas bases? Já fizeram suas bases, mamãe? Não sei se a gente tivesse ido embora. Desculpa. Suas bases. Não devia ter te falado aqui. Eu vou subir lá pra ficar com o Léo. A Carol me ligou e falou que vai passar aqui amanhã. Tá? Eu vou chegar de viagem. Meio paninho para a Lulu. Ai, Luísa. Eu adoro os delineados coloridos. Eu sei que deve estar sendo super difícil. Eu sou meio bom. Pra dar uma divertida. Pensando na família que vocês construíram. Ai, sister. Você acha que não está sendo difícil pra ela também? A Valentina amadureceu muito. Foi você que ensinou ela a ser uma pessoa melhor. Lógico que foi Luísa que ensinou ela a ser uma pessoa melhor. Então, o que você acha de retribuir só um pouquinho? Eu amei esses memes. Eu amei. Sim. Tá. Ótimo, então. Eu estou exausta. Eu estou chegando de viagem. Mas o que você acha de eu tomar um banho no seu banheiro, sabe aquele perfumezinho? Foi tudo pensado. Foi tudo pensado. Essa foi muito boa. Pra dar uma aliviada também, né? Porque estava tudo meio tenso e tal. Pra tomar uma coisa divertida. Olha lá. Vai entrar agora. Participação. Convidada especial. Alô? A figurinha que pediram. Dona Valentina, você compra? Figuração tão, vai. Não, vai. Figuração de figuração especial. Figuração de luxo. Não, aí, muitos memes assim. Nossa, eu só vou comprar o AliExpress. No Mercado Livre. No Mercado Livre. E se Renato devia entregar. Gente, vai sair. Cara, se entrega. Eu sou cara? Olha lá. Olha lá. Um pouquinho. Olha lá, véi. Olha lá, dá uma bonitinha assim. Olha um bichinho. E aí, galera. Vocês estão gostando? A gente está com vontade de continuar. O que você acha? Ah, eu acho. Já que a gente está aqui, vamos em frente. Então curte lá esse e o próximo. É a apresentadora. Manda um beijo aí, cara. A gente está muito paquita. É que eu fico pensando mais, gente. Eu vou parar tanto meme. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho